Música Alô, negada, eu aqui outra vez! Agora o programa de hoje é especial... Música Se você ganha 200 milhões, o que você faria? Eu já sei o que eu faria! Eu levaria a Maria dos Prazer comigo para a Disney! Mané! Seu Mané, seu Mané, se você ganhar 200 milhões na Mega Sena, da virada, o que você faria? Música Você faria, por exemplo, o que? Eu compro uma galinha para comer assado! Música Trocar de mulher? Não, 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 não A coisa ainda está boa? Não, não, não Que tal comprar um colchão novo para ver se a coisa melhora? Não, 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 não Se você ganha 200 milhões na Mega Sena, o que você faria? Eu ia para Miami Ia para Miami, fazer o que? Vender batata frita? Eu compro uma galinha para comer assado Não, eu ia me divertir Não, 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 não Bata aqui, bata aqui! Eita bicha, a ré pauleira! Alô, galera, ô louco, bicho! Eita bicho, tudo bem, meu filho? Tudo É menino ou menina? Menino 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 É menina! Você conhece um pobre pelo pensamento dele quando ganhasse dinheiro? Hahahaha Valorizar o que eu tenho aqui, né? A sua mulher fofeia, com 200 milhões, você vai valorizar ela também? Não, não, não Não, 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 não Hahahaha A melhor coisa do mundo é dinheiro, mas a outra é o amor Olha este casal lindo, todo romântico É namoro de duas semanas, pode apostar, eu duvido Tímida, mas você não pode ser tão tímida Você está namorando em praça pública Se seu pai não sabia, vai começar a saber Você está no Fazendo Mungango Na TV Você é o famoso bumbum de gaveta, né? Com vocês, não adianta correr, que eu corro atrás Eita segurança, tu tá vendo aí? O pleno da mega-sena da virada vai ser de mais de 200 milhões de real Rapaz, dinheiro muito, viu meu amigo? Eita seu, ganho dinheiro desse Eu acho que eu ia ajudar a mamãe, o papai, meus irmãos Eita, ia ajudar a família todinha Rapaz, segurança, tu jogou Tu já imaginou assim? Tu ganhando assim, esses 200 milhões O que é que tu ia fazer? O que é que eu ia fazer? Hum? E minha vida de luxo começa assim Vai segurando Vai segurando Vai segurando Vai segurando Vai segurando Vai segurando É, tem um black e dois chandons dentro do gelo Ela bebe e ela tem Tô eu aqui de novo De palo, play, o cordão no pescoço Na cara, a Juliette Todo dia um baile louco O bonde já tá nos kits Tem Armani, Brookfield E aí O bonde já tá nos kits Segurança! Rapaz, segurança, tu tava dormindo e sonhou acordado, cara. Achou que tinha ganho 200 milhões na Mega Sena, né, bichão? Mas tu tava sonhando, doido. Meu irmão, para de sonhar. Jogar é bom, pessoal. Mas tem mais é que trabalhar. E nós somos brasileiros. Vamos trabalhar a segurança que depois da manhã já tem programa de novo. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.